Leonardo Silva Revisorreo 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 Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado por aqui estarem e por darem a honra à Polícia de Segurança Pública também de estar aqui presente. É um prazer para nós partilhar um pouco daquela que é a nossa estratégia digital, partilhar um pouco de experiências e de criatividade. Dizem que a criatividade pega-se. Espero que nesta pequena viagem Sky High o consigamos fazer. Eu sou o seu Comissário João Moura, faço parte do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da Polícia de Segurança Pública. Posso perguntar daqui da plateia quantas pessoas seguem a PSP no Facebook? A página está com mais sucesso do que eu pensava. Obrigado, o nosso agradecimento por seguirem a PSP no Facebook. A estratégia principal, o principal pilar onde assenta a nossa estratégia digital prende-se com o princípio de Robert Pill, que é uma questão mais histórica, mais revivalista, em que ele foi o fundador do Policiamento de Proximidade. Vocês passarem aqui nas ruas no Porto veem a questão da escola segura, idosos em segurança, comércio seguro. Portanto, isso é policiamento de proximidade no terreno. O que nós fazemos no Facebook é, então, só passar essa proximidade no terreno, de segurança para as pessoas, de proximidade para a rede digital, com algumas campanhas criativas, outras mais informativas e preventivas, mas sempre neste contexto de eu chamar-lhe Facebook de proximidade. Portanto, o princípio de Robert Pill, para manter, em todos os tempos, uma relação com o público, que dá realidade à tradição histórica de que a polícia são o público e o público são a polícia. Este é o princípio inspirador para a Polícia de Segurança Pública. Portanto, proximidade e engajamento são dois princípios fundamentais para nós. Alguns, uma instituição hierarquizada, mais rígida, podem questionar como é que se pode estar numa rede social estatal e ter 531 mil seguidores. A minha resposta é que só podemos alcançar este número de seguidores se tivermos um frame of mind sky high, ou seja, com criatividade, com disrupção, para além daquela que é a informação normal do proporcional da Polícia de Segurança Pública, que seja apreensões de armas, apreensões de droga, cortes de trânsito, informações sobre eventos, informações sobre novos crimes. Hoje em dia, com a web, eles também aparecem. Mas se não for de forma criativa, a mensagem não passa. Vou falar em criatividade. As operações de fiscalização rodoviária podem ser uma experiência inquietante para alguns. Será que você sabe o que fazer numa operação stop? A PSP vai mostrar-lhe. Uma viatura policial. Dois polícias. Uma cobaia. Uma operação stop. Não seja agressivo ou ofensivo. O que é que foi isso? Não faço ideia. É dos nervos. Anda a dormir pouco. Seja afável e cooperante. Eu não saio daqui sem ser revistado e depois vamos todos lanchar. Calma. Também não precisa ser tão afável. Mas pelo menos lanchar, vamos lanchar pessoal. Pode ser pessoal à polícia? Negativo. Está bem. Isto foi uma forma criativa em que nós pegámos num, não lhe chamaria digital influencer, mas em Portugal eu penso que o pódio de pessoas, de figuras públicas, assim se pode dizer, com mais seguidores será talvez Cristiano Ronaldo, Cristina Ferreira e Nuno Markle. Não é de tal modo usar a pessoa, mas sim colaborar com ela com um guião onde nós mostraríamos às pessoas o que fazer e o que não fazer numa operação de fiscalização rodoviária. E pelo menos pelo riso, pelo humor, conseguimos ter de facto o engagement e feedback muito positivo dos nossos seguidores. Os antigos parâmetros de comunicação emissor-receptor hoje em dia já estão completamente desatualizados. Há aqui, entre emissor e receptor, um sem número de fatores que tornam a mensagem pouco perceptível, ou há outros players que também querem passar a mesma mensagem e tenham uma empresa, uma instituição, uma agência. Essa mensagem, se não for passada de forma diferente, não chega ao receptor. Caminhamos para estes números. Os dados apontam que em 2020 haverá 5,5 bilhões de utilizadores de smartphones e 4,5 bilhões estarão nas redes sociais. Portanto, todas as marcas, todas as instituições perceberam este paradigma e estamos aqui na Porto Business School que tem, precisamente, formações superiores em estratégia digital e em social media. A Polícia de Segurança Pública, através do chapéu da segurança, tem de estar nas redes, tem de estar próximo das pessoas de forma informativa. Portanto, relevância, criatividade e disrupção, digamos que é a receita policial para estarmos nas redes. Se dizem que Portugal é um país pequeno, os números não nos demonstram isso. Isto foi um print screen feito há cerca de uma ou duas semanas. Graças ao Mannequin Challenge já não temos 525 mil, já temos 531 mil. E estamos no pódio nas redes sociais policiais no mundo. Em segundo lugar, NYPD. Em primeiro lugar, Polícia Nacional de los Colombianos, mas mais por uma questão demográfica, densidade populacional, do que propriamente por estratégia digital. Portanto, à frente, neste caso, da Polícia Nacional de Espanha, a GNR, da Polícia Francesa, entre outras. Se encararmos a PSP como uma marca institucional, há aqui alguns princípios que se podem adaptar. Desde logo, somos um pilar da segurança interna. 22 mil homens e mulheres em todo o território, missões internacionais também. Recentemente estivemos, no Euro 2016, com uma equipa a apoiar os adeptos portugueses, imigrantes e não-imigrantes. Temos uma multiplicidade de valências. Procuramos chegar a todos os targets etários, todos os tratos sociais e crenças religiosas. Estamos como um pilar estruturante da ordem social e, para o ano, completamos 150 anos de existência. Estamos também em grandes eventos. Ainda no mês passado, tivemos a Web Summit. Para o ano, voltaremos a ter a sua santidade o Papa. Ainda recentemente, tivemos aqui no Porto os Reis de Espanha. O Euro 2004, ainda hoje, é referido internacionalmente como uma boa prática portuguesa, a seguir por outras polícias a nível internacional. E, portanto, todos estes eventos colocam-nos no olho do furacão. E, se nós não tivermos uma rede social próxima e com bastantes seguidores, as nossas mensagens de segurança não chegam tão facilmente. A estratégia passa por humanizar a figura do polícia. Através das crianças, através dos animais, através da nossa mascota. Enfim, há um sem número de ideias que procuramos passar para a nossa página. Porque, no fundo, the police are the public and the public are the police. Portanto, os polícias vêm do povo, efetivamente. Há uma estratégia também de colocarmos o país na nossa página. Cascais, Madeira, Porto, Guimarães, Braga. Recebemos fotografias não só de agentes policiais, mas também civis, que, ao verem a sua fotografia na rede social da PSP, também se congratulam e interagem conosco de forma positiva. A questão dos animais é fundamental. Não sei se veem, mas naquela fotografia está o Presidente da República. O nosso cachorro rouba-lhes totalmente a visibilidade. Mas está ali, está ali. E está com o Ministro da Administração Interna e o nosso Diretor Nacional. Esta questão de, diria, um bocadinho tornar a polícia cool ou cool, talvez numa mente mais fechada não aceite isto. Mas o que é facto é que o próprio Presidente da República adopta gestos que estão hoje em dia, fazem parte da cultura urbana, dos adolescentes e dos pré-adolescentes e também dos jovens adultos. E nós também procuramos fazê-lo em cooperação, em alegria, em engagement e proximidade com a comunidade, que servimos toda, portanto, todas as faixas etárias. A questão das mascotes, há estudos interessantes sobre como é que uma mascote é a representação visual de uma marca e como é que a questão dos bonecos, das ilustrações, mesmo em adultos, não sei se talvez nos reporte à nossa infância, mas é muito efetivo utilizarmos a questão da mascote, a questão do cartoon, para fazer passar a nossa mensagem. Neste caso foi nas vésperas do ano passado do Sporting Benfica, um jogo que se esperava problemático e não foi. Há outras mensagens que procuramos passar. O facto de sermos a primeira polícia no mundo a utilizar viaturas 100% ecológicas. A tal questão de pegarmos em figuras públicas para também criar alguma proximidade. mas também a realidade nua e crua da vida. Isto é recentemente dos incêndios da Madeira. O comando regional da PSP da Madeira teve um trabalho também muito meritório, de grande sacrifício e abnegação. mas este lado mais negro, mais difícil, mais duro, nós não o escondemos. Nós procuramos publicar também para que as pessoas, a comunidade que vivemos, também se lembre do risco que os polícias estão sujeitos a 24 horas por dia e 365 dias por ano. Levando-vos agora numa viagem sky-high, por alguns dos nossos posts mais criativos. Portanto, para além daquela que é a informação operacional, os dados, o aniversário do comando, a visita da ministra, etc. Há um sem número de ideias que se podem adaptar a uma instituição policial. Na altura nós percebemos que várias marcas estavam a ligar-se ao 21 de outubro de 2015, quando Doc Brown e Martin McFly chegam ao futuro, e nós procuramos também estar nessa senda. A questão do Star Wars. Muitos poderão perguntar, mas talvez associar a Polícia de Segurança Pública ao Star Wars será positivo? Tendo em conta as reações e o feedback, nós digamos que sim. Acho que sim, é positivo. Neste caso, o Artur D2 parece vindo das nossas fileiras, tem as nossas cores. e procuramos aqui também, de forma criativa, publicar isto. Portanto, começámos a ver aqui uma janela de oportunidade, de criatividade. É lógico que há regras, há uma barreira institucional, há hierarquia, mas isso em termos de equipa do gabinete, os brainstormings, isso é tudo discutido. Quem é que você seja lançado? Quem é que você é? Eu sou meu. Escolhido de fazer uma coisa. Eu tenho nada a lutar para. Eu sou doente de fazer uma coisa. Eu não tenho nada a lutar para. Mas pronto, foi engraçado de ver como este vídeo serviu para a comunicação interna, motivacional internamente, mas também para o público externo, termos o áudio do Star Wars do trailer com imagens reais da Polícia de Segurança Pública. O céu é o limite, sky high. Se o tema mais comentado no Twitter de 2016 é o Game of Thrones, por que não fazermos um posto alusivo ao Game of Thrones? Não referindo os dogmas da instituição, mas multando Daenerys Targaryen, por que não? A personagem principal. E foi aqui neste ponto que começámos a ser mesmo notícia, mesmo nos players de marketing, o marketeer, o mais em publicidade, o briefing, citando-nos de forma positiva, de forma como uma instituição, quase com 150 anos, pode estar nas redes de forma criativa. Há outros exemplos. No dia 1 de abril simulámos que íamos sair do Facebook. Tivemos inclusivamente seguidores a dizer que iam iniciar uma petição, caso nós saíssemos, e só depois é que perceberam que era mentira, que era dia 1 de abril e caíram no nosso troll, entre aspas. Foi engraçado ter esta interação, porque as pessoas levaram a página mesmo a sério, e tivemos muitos telefonemas, muitos e-mails de verdadeira indignação, mesmo até dia 2 ou 3 de abril. Isto foi um gato que em Faro, ele cheirou uma plantação de cannabis, acidentalmente, e denunciou-a sem querer a dois agentes de investigação criminal em Faro. Portanto, tivemos uma denúncia anónima, uma pessoa ligou para a PSP de Faro a dizer que ouviu o miar estridente de um gato, e disse, estão a matar um gato, eu quero a polícia aqui. E foram dois elementos da investigação criminal, chegaram lá acima ao apartamento, não viram um gato nenhum, mas viram uma plantação de cannabis, uma coisa do tamanho desta sala. O gato não apareceu, mas aproveitámos esta oportunidade real de fazer um posto criativo e agradecer publicamente ao gato com Faro policial. Fomos notícia em tudo o que é... O famoso microfone no Euro 2016 que Cristiano Ronaldo decidiu atirar ao lago também arriscámos. Este posto aqui, primeiro que saísse, foi alvo de algum brainstorming, algum pensamento, será que vão levar a bem, será que vão levar a mal, e a reação foi positiva. Temos ali o microfone da CMTV, e neste caso, nas redes sociais, o timing é fundamental. Se a nossa estratégia, a série Narcos, é atualmente uma das séries mais comentadas mundialmente, e também aproveitámos para fazer uma alusão, porque realmente, de acordo com o Global Peace Index, Portugal é o quinto país mais seguro do mundo. Mas não sei se as pessoas sabem isto, ou pelo menos os adolescentes ou jovens adultos sabem isto. Nós procurámos, com uma alusão à série Narcos, informar que vivemos num país seguro, não graças só à PSP, também à GNR, à PJ, ao CEF, uma série de outras forças e serviços de segurança, mas de facto dar a conhecer esta informação de forma diferente. E a página Narcos oficial interagiu com a nossa página comentando com um gif do Pablo Escobar. Outros fenómenos, como Pokémon GO, fizemos um guia de segurança para esta nova realidade, realidade aumentada. Tivemos alguns problemas com isto. Portanto, as pessoas, do nada, temos 600 pessoas, ou 700, reunidas num espaço, sem aviso prévio à Câmara ou à PSP, é problemático para nós. Mas nós tentámos antecipar com um guia de segurança, portanto, os To-Do's e os Not-To-Do's, na caça a Pokémon. Isto... Demorámos um bocadinho para encontrar uma imagem com o estendal e com o céu. No início do ano, a Polícia Judiciária fez um comunicado a dizer que estavam a aumentar casos de sextorsion e revenge porn, ou seja, pornografia de vingança e instrução sexual online. Nós decidimos informar isso, mas de forma criativa. Portanto, o comunicado da imprensa da Polícia Judiciária penso que não chegou a tanta gente como este post. E quando isto acontece, quando há esta interação, quando há esta partilha, pelo menos, se levarmos as pessoas a refletir antes de enviarem uma nude ou uma fotografia mais ousada, que pode ser usada depois, no futuro, para ser chantageado, penso que, pelo menos, estamos a contribuir para essa prevenção, para essa awareness. A própria Carta por Pontos também foi um dos nossos postos mais comentados. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária informou das alterações à Carta dos Pontos, mas nós decidimos pegar na cor da Carta Antiga e colocá-la em formação. E foi engraçado ver toda a interação, todas as partilhas que este post gerou, pela necessidade de partilhar o conhecimento e das pessoas ficarem logo a saber tudo sobre a Carta dos Pontos. Outras informações mais corriqueiras que nos chegam, seja pelo nosso e-mail institucional, o contacto.psp.pt ou o telefone, também procuramos esclarecer. Recentemente, a Black Friday, temos uma série de possibilidades, não ferindo aquela que é a nobreza institucional da Polícia e Segurança Pública, mas nas redes sociais, se não for de forma diferente, a mensagem não passa, seremos recordados. Temos diversas campanhas a decorrer, temos campanhas planeadas, Natal, Páscoa, que podemos brevemente antecipar, mas há muitas ideias que surgem virais em redes sociais e nós tentamos adaptar-nos a elas. também aproveitamos para divulgar os nossos programas, os programas que estão aqui, programas de localização para crianças, que estará agora em dezembro, também aberto a idosos com aportadores de Alzheimer, mas, como disse no início, toda esta atividade, toda esta disrupção, cai em saco-rode, se não formos genuínos no terreno, se não estivermos junto das pessoas no terreno, pelas pessoas e para as pessoas, desde 1867. A fórmula tem de ser sky high. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos